Opa, beleza? Marcegos, marcegos da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos aqui ao nosso Rocket League! E galera, vamos nessa, vamos ganhar aqui, espero que a gente caia, né? Num time decente, porque na última partida, a primeira partida foi legal, a segunda a gente caiu num time bosta. Vamos lá. Cara, o que que é isso, velho? O que que meu time fez? Um abandonou a bola, o outro... Tipo, demorou demais pra ir na bola. Boa, boa. Ó, meu time agora. Agora eu tô vendo movimentação, velho. Vamos lá, time. Deixa eu pegar esse 100. Boa, boa, boa! Boa, tá lá dentro, o garrador Ronaldo, aproveitou, velho. Grande passe, velho, foi um ótimo passe. Olha isso, velho, que lindo passe. Ô, elogia aí, velho. Agradece, agradece. Mas que defesa, obrigado. Ó o cara, mano. Ah, o cara, beleza. Ele errou, mas que defesa, depois ele falou obrigado. Ó lá, tô na defesa. Ó lá. Eita! Essa bolinha aqui não dava nem pra... Defender, não, mano. Mas eu não defendi, não, cara. Ai, me tiraram. Volta, volta, volta. Volta, volta, gente. Sorry. Eu bati o cara... Eu empurrei o cara com bola e tudo, velho. Olha lá. Ah, mas ele já... Não é possível que o cara ia errar. Não é possível que ele ia errar. Olha lá, fiz um gol. E eu não acho que esse gol foi culpa minha, velho. Eu acho que não. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Ó lá. Ok. Hum, o cara veio de aéreo também. Eu atingi a bola. Vamos lá. Vamos atrapalhar os... Os caras safados ali, galera. Vou pegar a bola ali. Boa. Deixa eu pegar o de 100%, mano. Para essa bola aí. Show. Isso, é sua. Boa, parceirão. Deixa eu ficar um pouco na defesa, né? Porque a galera foi pra frente. Eita, eu acho que aquele cara ali... Hum... Hum... Tá, vou voltar aqui e dar um suporte pro parceiro. Pro time. Boa. Bola limpa. Estou sem turbo. Isso aí, turbo. Espetinha. Aff. Cara, defende essa bola. Boa. Nossa, eu meti a cara pra defender ali. Vamos ver. Ih, mano. Essa bola aí tá difícil. Mas acho que ninguém vai conseguir pegar ela, não. Passou. Passou do gol. Boa, peguei. Ai, safado. Olha isso. Hum... Atrapalhado. Atrapalhado o atacante. Deixa ele... Deixa ele na bola, não. Boa. Tirei. Cara, driblei, velho. Dribblei. Agora aqui eu consigo fazer. Ai, na trave! Na trave! Na trave! Boa! Tinha um goleiro. Ela vai voltar. E a gente acerta. Lá dentro! Boa, Ronaldo! Tá, isso aí. Aí, garoto. Massa demais. Brasil! Esse gol aí não podia errar, não. Mas o outro também tava ligeiro. Tava na bola ali. Esse time é bom. Vamos lá. Great team. Ok, batendo a bola ali. O Shin já levou pra frente. O cara ali já errou. Tô centralizando. Hum, não erra não, mano. Vai, vai, vai. Ó, a erra dos caras, velho. Parar essa bola. Vai, Shin. Boa, Shin. Mandou bem, Shin. Cara, esse aqui eu vou de primeira. Véi, vou de primeira. Ui, passei por baixo dela. Tira, gente, tira! Oh, my God. Não, acertei. Eu acertei a bola. Eu acho que chocou. Aí rolou pro lado esquerdo ali. Aí a sobra foi dele. O que que é? O Brandy, ao invés de pular pra frente, ele pulou pra trás. No problem. Sem problema. Vambora. Ó, é assim que é massa, velho. Partida equilibrada. Eita. Bora aí. Já fiz o primeiro chute a gol desse momento aqui. Aí, ó, velho. Aí, errei. Aí, errei. Vai pro gol, vai pro gol. Tira! Gente! Stay, 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 some, one, in, with, goalkeeper. Sei lá. Caramba, velho. A gente tomou... Ah lá, ó o Shin viajando ali. Vamos, time. Vamos, time. Acredita, velho. Ó, Ronaldão. Na trave. Alguém pega rebote, gente. Pega rebote, seus filhos da mãe. Ninguém pega rebote nesse time, velho. Boa. Boa. Cara. Ah, tira. Boa. Boa. Levou. Dá pra empatar, galera. Levou, botão. Tira essa bola do meio, né? Porque tava certinho ali. E aí, a gente leva... Ó lá. Vai, Ronaldão. Acredita, mano. Ai, não me tira da bola, fiado. Ai! Nossa, cara. Minha... Meu carrinho voou demais. Galera, tô tentando, velho. Ah, mais uns. Não, foi na trave. Boa. Erraram, erraram. Nossa chance, cara. Última chance. Time. Vai, time. Oi, time. Acabou, galera. Perdemos. E aí, feliz... Nós ganhamos? Ah, não. A gente perdeu. Derrota ali. Bom. Ah, velho. A gente desceu pra cara, velho. Agora a gente vai pro bronze 2. Pô, mano. Bom, eu acho que o Shin é meio viajado, tá ligado? Mas acho que o Breno jogou muito mal, cara. Cara, 5 chutes a gol. O Ronalvão tá com o pé torto, velho. Ronalvão com o pé torto. Vamos lá. Não pode acontecer, não. Vamos. Letters go. E vamos nessa, galera. Segunda partida. Torcendo aí pra gente pegar um timezinho melhor, né, velho. Vamos lá. Bom, eu tô aqui na defesa, então eu vou ficar na defesa, certo? Vamos lá. Tô aqui na defesa. Ih, olha o cara pegando o turbo enquanto deixa a bola largada lá. Ok, boa. Vamos lá, Ronalvão. Vamos lá, Ronalvão. Compensa aí, Ronalvão. Nossa, velho. Que que é isso? Tentei parar a bola pros meus brothers chutar lá. Nossa, estouraram meu brother, mano. Aí é pessoal, velho. Estouraram meu brother. Ai, por que que você não fez a giradinha, carro maldito? Era pra ter... Não, perdi um gol. Que que é isso? Olha lá. Conseguirão me tirar ali. A bola aqui desceu demais. Ah, a bola vai subir. E a gente... Ai, my God. Vem, volta. Volta lá, gente. Nossa, os caras vão no contra-ataque, era gol, velho. Boa, time. Ok. Alguém voa defesa. Vamos lá, velho. Vamos ser trator aqui, velho. Ai. Alguém passou com a aérea ali. Vai, se passa... Boa. Eita. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Ok. Vai, 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 timeão. Vai, vai, vai. Tirou. Conseguiu. Eita, me deu um totózão ali, velho. Eu tô mais calado pra tentar me concentrar aqui, velho. Essa bola vai pra esquerda, vai pra direita, velho. Vai dar uma bagunça aqui, velho. Ó lá. Boa, boa, boa. Se quicar... Ai. Eu acertei essa bola, cara. Boa. Aí. Brasil. Vamos chute. Vamos chute, parceirão. Não, ele bateu também. Brasil. Quando ele caiu lá, depois daquela zona, ele ficou numa posição muito melhor ainda. Ah, vou ficar aqui na defesa de novo, já que não tem ninguém. Boa. Sorry, sorry, sorry. Volta, volta, volta. Boa, boa, boa. Lança pra frente, lança pra frente. Vamos lá. Boa, peguei aqui. Meu carro, ele cai muito mal, né, velho? Boa. Vou pegar aqui os 100%. Vamos tirar os caras da jogada. Aí, ó. Boa, vamos rolar, vamos. Ah, ainda sobrou um, cara. Tirei dois da jogada ali. Vamos pegar esse aéreo aqui. Meu carrinho, ele anda muito pra frente, cara. Eu tenho que melhorar esse meu aéreo. Dá vontade de chorar. Ok. Pra frente. Tira. Tira. Nossa, boa. Tirei a bola. Meu parceirão chegou lá. Explodindo o cara. Tira. Isso, monta, vai. Leva essa bola, cara. Caramba, mas esses caras estão saltando muito mais que eu aqui. Vai, time. Vai, time. Cara, partida totalmente disputada, hein, velho? Partida é ótima. Vamos pegar esse turbinho aqui. Esse cara vai conseguir chutar. Preparou. Maravilha. Meu carrinho tá doido. Ai. Me deram um totó. Atira. No problem. No problem. O que que me bateu ali, cara? Não percebi. Coloca no comentário aí, galera. Quem percebeu. Volta o vídeo um pouquinho e coloca no comentário. Quem que me acertou ali? Quem que me tirou da bola? Bom, eu vou centralizar. Boa. Alguém fica na defesa, por favor. Que é... Ah, velho. É assim que a gente perde, cara. Fica alguém na defesa. Ok. Mas vamos tentar pegar essa... Mano. Cara, eu não consigo acertar essa porcaria de aero. Vai. Boa. Cara, essa bola tá me... Olha lá, velho. Essa bola tá... Ela tá tirando todo mundo, mano. Nossa, cara. Quase você faz um gol contra, meu amigo. Vai, leva a bola. Leva a bola. Cuidado com esse cara. Previ esse... Esse DJ ali. Tira. Boa. Tirei. Vai, volta. Ah. Foi, 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 foi. Hum, tiraram, mano. E o gol ia ser meu, velho. Ok, vai. Isso, boa. Atrapalhou a jogada do cara ali. Cara, vamos pro tudo, velho. Ó, atrapalhei ali o atacante. Vamos pra defesa. Esse aéreo aí eu não vou errar, não. Não, 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 não. Atrapalhei. Boa. Tira. Boa, velho. Que... Que sufoco, meu amigo. Um a um. Ok. Vai. Vai, acerta lá. Isso, no cantinho. Boa. Cruza lá, cruza lá que eu tô. Cruza. Não me monta. Eu não consegui chegar a tempo. Tava sem turbo. Vai, vamos cruzar ali. Volta. Vai, 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 vai. Ah, que véio. Defesa, defesa, defesa. Defesa. Boa. Nossa, cara. Consegui tirar. Mano, tá. Mano, tá com partidas apertadas essas, meus amigos. Ok. Deu uma pica na bola. Coloquei até o carrinho pra cima ali. Ok. Gol, gol. Olha o gol. Olha o gol. Não. Tiraram meus gols. Não façam isso. Eu sou o Ronaldo Vão. Vocês não podem fazer isso comigo. É contra as regras do Rocket League. Boa. Boa, cara. Tanto que eu não deixei o cara levar a bola pro ataque, tá legal. Boa. Levou pro ataque deles. Vamos lá, véio. Eu não vou... Eu tentei bater de quininha. Aí. Aí. Foi lá dentro. Com sorte. Uou, mano. Com muita sorte no meu brother ali, né. Daí que tá conversando lá. Tocou. Pegou. Ah, meu coração. Que partida tensa, galera. Foi... Ó, recuperando um pouquinho, né, da pontuação que eu perdi ali. Caramba. Ainda perdi o bronze 3. Bom, 530. Um gol, três chutes, uma assistência e o melhor do time. Cara, depois dessa, chega. Meu coração tá saindo pela boca, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa partida aí. Galera, muito obrigado pelo seu apoio, like favorito. E também pela torcida aqui. Sempre pra fazer boas partidas pra vocês, certo? Vou nessa. Um grande abraço. Fica na paz. Fale de mim pra seus amigos, porque... I'm from... Ronalvão. E fale de nós, porque... We are... League of Chaves. Até mais e... Fui, herói, velho. A gente se vê na BGE, safadões. Fui, elle tá... Tchau, tchau. Eu tô roda!